E aí pessoal, beleza? RimaSlogade aqui com mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogade. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Bem, fazendo um freestyle dançando, ô Dudu, vou fazer você chorar, porque sabe, é criancinha. Tá bom, dá pena te apanhar. Ô Dudu, vê se apresenta, para de ser reticulo assim, cópia mal feita do 90. Não sei se é fã incubada ou se é só um baba-ovo, isso é tão histórico e agora pode pá. Cópia ruim do 90, melhor não te apresentar, já que 90 é bom pra caralho. Esse MC que é só minha cópia, nunca me deu trabalho. Bravo demais. Ele nem viu contexto. Essa é uma escola que não ensinou interpretação de texto. Mas sabe que é uma bosta. É tipo aquelas provas que ele não sabia marcar a resposta. Só que na prova que eu passei, ó, o aluno acertou e eu colei. Só que é assim na escola que eu faço, mas é porque passa na escola, na vida é mais fácil. É porque é muito mais fácil a divisão. Eu era o que fazia bagunça, tirava 10 mil do fundão. Então, você tem que aprender, sou um péssimo exemplo, sendo um bom exemplo, não sendo você. Opa, já que o Dudu é novo, pra você dou uma papá, ó. Porque esse menino aqui é criancinha. Fazendo o freestyle, olha só, manda a dancinha. Mas vim parar a dançar no combate. Pode fazer dancinha, daqui a pouco vai querer imitar o cavate. Não imita o cavate, mas sabe que eu sempre sufro em cima do beat. Você que tá imitando o cavate, tá fora da roda, pois tá cheio de tigre. Olha como é que isso foi engraçado. Eu não consegui te falar, pensado, meu? Olha errado. Foi engraçado? Quando você erra, mano? Eu só quero ver a resposta, por enquanto eu tô completando. Tá bom, só que a ideia é louca, não sou cavate, mas tá fedendo, por favor, fecha sua boca. Maneiro pode pá, quem nasceu passa por cá, nunca vim de se encontrar. Entendi, entendi, mas agora eu vou te ensinar. Só faltou um pouquinho de contexto na hora de rimar. Mas isso nem conta muito, meu amigo. É que fecha a boca, cavate, ah tá. Ainda não achei o sentido. Antes desse seu povo pisar na minha região, vim pra loucá. Você não tem pelo, e a região que eu falo é a do seu cerebelo. Os índios peludos não enfrentavam a bactéria, entendeu? A merda que essa porra gera. O profundo do Espírito Santo pode pá, não era religião. O modo de vida que trouxe pra te ensinar, é pra te alienar. E se pregaram na cruz, não importa se acredita em Tupão ou em Jesus. Não, isso que não é postura de MC. Carnaval acabou, o Dudu não samba aqui. Não sei se você é da minha tribo ou não cumpre o CDV. Boco 7 é DV tribo. Eu não sou samba aqui, ensino pro C. Minha história é irmadeira, eu sou maculelê. O pior da sua história, acabo com sua tribo e você vai virar escória. Não viro escória, pois minha tribo vive com calma. Acaba com a minha tribo, eu carrego ela na minha alma. Difícil, vai ser você acabar. Sem essa de Cristo branco, tô vivo com os meus orixás. Olha que eu nem acredito em céu, pode pá. Eu sou o espírito dentro de um cemitério e eu não vim pra te pegar. Então, e agora pode pá, meu aliado. Toma um chá de Santo Daime que serveu o Dudu do lado. Não, isso é que... Pois isso não é África, sem partilha da África. Não sei se você entendeu, esse povo quer seu, fique pra lá. Pois isso é que é sorte, na última batalha cê falou que a França ficava no norte. Mas isso não é verdade, aliado, não fica no norte. Você que fica no caso desnorteado. Não fico desnorteado, explico pra tu. Não sou Nicolás Walter, mas do mapa atiro o sul. Enquanto atiro para o alto, pode pá. Minha tribo foi primeira a chegar. África é meu lar, terra mãe, pode pá. Volta com sua cultura, exportação e sua escravidão pra lá. Então você vai aprender. Primeira universidade e o primeiro povo aprender a ler. Você não passa de um, babaca. Primeiro Nicolás Walter não tirou o sul do mapa. Botou ele no mapa, sei que se confundiu. É porque aposto que a decorada sua fugiu. Não, não acompanha o que aconteceu no nacional. Mas sabe que agora ele não aguentou na resposta. Não entendo a referência. Afinal, é o tipo de MC que não acompanha o que aconteceu no nacional. Não, não acompanha o que aconteceu no nacional. Não entendo a referência. Rimo sem referencial. Metáfora pré-decorada. Não tenho referência. Referencial, sua mente parada. Então é referência pro MC que é referência. Antes de você aparecer aqui há dois meses com suas demências. Então cala a sua mão e a sua joelha. Ah, fala mal do Dudu, mas eu sou o MC que cê se espreita. Não, não passa de um vagabundo. Apareci com minha demência. Pique-mestre, dominei o mundo. Não, não é questão de demência. Eu te ensino na rima. Dudu já nasceu autista. Minha rima tá sempre em cima. Então, eu sou o vagabundo. É tipo senseite. Meu freestyle vem de outro mundo. Não, você não me alcança pouco e pouco. Você não é o autista, é o baixista do Calypso. Por isso, eu não consigo entender. Porque o meu samba é muito rap e outro. É que pra se compreender. Pode jogar esse samba, chefe. Sabe que o freestyle é o dobrega. Fazendo uma geração. Escutar tecnobrega. Não é que não é que não é que eu. Eu sou charma meia noite. Lobisomem quando a lua me traiu. Perulho que vencer. Se me aprimorar, porque é hip hop. Eu tenho que me lapidar. Sabe por que você não vai passar? O Rock Lee se esforçou. A Madara vai pro seu lugar. Você vai apanhar. Hoje não tem perdão. Se acaba de mostrar que tem evolução. Hoje você não conta com a sorte. Falou, rei Jesus perdeu. E virou um megazô. Abre a minha cabeça. Rima com isso que foi metade. Eu que abri as luz. Você lembrou pela metade. Sem Rock Lee nem Madara agora. Você quer comparar. Então você fica puto. Você só pode jubante. Me chame de Hokage. Eu sou Naruto. Então você pode ficar forte. Se for, lembra que o anime é meu. Abre o meu coco. Você é indelinquente. Abre o meu coco. Injeitei ideia na minha mente. Seu pulpo. Você vai falar que é o Naruto. Pensamento com o Kuruto. Faltifica a devolução. Injeitei ideia. Garota nesse instante. Da aldeia que eu vi. O nome dessa porra é anabolizante. Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática. Na prática vacilão. Da aldeia que eu vim. Não é anabolizante. É tricampeão. Seu pulpo. Essa batida. Tricampeão. Cinco finais consecutivos. Mas sabe que agora perde a vida. E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas. O CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas. E no mesmo ano de direita seletiva. Não foi pro nacional. Passou vergonha perante seu povo. Saiu da seletiva e perdeu pra mim de novo. Barulho pra batalha. É nóis caralho. Saiu de bom pra essa batalha aí que foi foda. Tô pra te botar no seu lugar Então hoje na batalha você vai apanhar Uma aula de ponte aí eu vou ter que te dar Eu não me disse aqui nem tecalada Jogo no meio do nada separado até parece um deserto Tô de desert eagle, então não marca na esquina Mano, porque o sininho aqui é bem direto Aqui é só papo reto, pau 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 Olha esse tiro, mano, e eu não me retiro Que os meninos tem cabelo cateado desde cedo O pico é crespo, mas o doente é liso Mano, tipo no deserto, mano Percebeu que é pau 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 na sua cara Você é muito trato, e a bitch é africana E ela veio do Saara Meu mano, sabe que eu te mando aqui nessa improvisada Veio do Saara, mesmo assim já deixa ela molhada Mano, mano, tá espanha Mano, agora você percebeu que não é espanha É que, pois, moleque é livre Eu tô me dançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega, sabe, digi, marão Real que agora é de você O pico está ali, você é muito fraco Você que não tá desenvolvendo Bitch, não, tem o do Saara, você não me pensa Mano, mano, isso é muito bem Sabe que o diabo fica foda porque tudo é do que pega ela Deixa ela ser Parece que ela tá em casa, por isso que ela sente a vontade Porque essa cara tá falando pra caralho Mas ela tá irritando e expõe isso, na verdade Mano, na verdade Mano, agora eu tô te matando no caminho Não deixo ela secar Eu que sou eu seco Porque a minha dama se amarra no madrinho Tô vendo que a minha dama é de matéria Mano, eu tô te matando na barra Nesse pinte trato toda fraca Ela se amarra no madrinho, no neguinho Que faz tap ou no cara que tem dread Mas, na verdade, você é o instrumento dela Pela puta, falta o nome é de ela Se amarra no jucardere Mano, minha dama é de matéria Minha dama para ser viagem Eu te mando a conta que você pode parar o espírito santo Ela não pega, mas eu não tenho grana nem pra tua passagem Ah, mas não saber como é que eu te bato na batalha Aquela que eu vou te dizer Eu, suga a delitada do dinheiro Jaluk e ele dá prazer Você sabe como eu tô construindo? Você não encaixa nessa fase? Jaluk tá te dividindo Eu, sou o Jaluk, eu tenho três beats É mulher pra todo lado Mas no final da noite tá sozinho no seu quarto Sem dinheiro no seu quarto, só nem o quanto foi usado Então rapazes, acho que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Irmã Sul HD Tamo junto, é nóis, falou E é nóis que eu uso Eu não falo Eu não falo